Tópico do mês de prevenção do tráfico humano se extorsão Goiás News Notícias, Semas de Longa Vamos para a notícia YouTube, em dezembro, o presidente Joe Biden proclamou o janeiro como o mês nacional de prevenção ao tráfico humano Juntos, podemos combater o tráfico humano e suas consequências cruéis, criando um mundo mais seguro, livre e justo para todos, afirma a proclamação Biden incentivou as pessoas a relatar dicas ou procurar ajuda ligando para a linha direta Nacional de Tráfico Humano em 888-373-7888 O Departamento de Defesa também emitiu uma proclamação em 5 de janeiro afirmando que o Tráfico humano é o uso da força, fraude ou coerção para obrigar uma pessoa a praticar sexo comercial, trabalho ou serviços O DOD se dedica a fazer sua parte para eliminar tráfico não apenas porque é um crime Contra a humanidade, mas também porque perturba a estabilidade dos interesses de Segurança Nacional dos EUA em casa e no exterior Falando em um evento de conscientização e prevenção do tráfico humano no Pentágono William H. Boat, diretor de Atividade de Recursos Humanos de Defesa Disse que está feliz com as proclamações, mas as pessoas devem estar cientes do tráfico humano ano todo Boat incentivou as pessoas a visitar o site do DOD Combating Trafficking in Persons para Relatar dicas e obter ajuda ao treinamento Ele também encorajou pais e adolescentes a consultar o guia do aluno Ktip do DOD para Prevenir o tráfico humano O tema do evento NHTPM Pentágono foi sextorção, com foco em crianças vítimas de Exploração Sextortio é um crime grave que ocorre quando o perpetrador ameaça distribuir material Privado e sensível caso a vítima não forneça imagens de cunho sexual, favores sexuais ou Dinheiro Perpetradores online podem ganhar sua confiança fingindo ser alguém que não são Eles se escondem em salas de bate-papo e gravam joguens que postam ou transmitem ao vivo Imagens e vídeos sexualmente explícitos de si mesmos ou podem invadir seus dispositivos Eletrônicos usando o manual para obter acesso aos seus arquivos e controlar sua webcam e microfone Sem que você saiba, de acordo com o site do FIBI Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras Online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela A outra, é a loja, Amazon, link logo, abaixo da descrição, boas, compras O evento do Pentágono destacou o documentário indicado ao Oscar, Sextortio, The Idden, Pandemic O cineasta Stephen e Maria Peek participaram de um painel de discussão após a exibição Boito observou que o perpetrador do documentário, Daniel Chaziais, era alguém que normalmente não seria suspeito, um aviador naval da Ativa e graduado em Top Gun, estacionado na Naval Air Station Oceana, Virginia, em 9 de março de 2015, Harris foi considerado culpado em 31 acusações relacionadas ao caso de Sextortio Mais tarde, ele foi condenado a 50 anos de prisão O filme inclui depoimentos das crianças vítimas, seus pais, policiais e investigadores A investigação e as evidências apresentadas no julgamento revelaram que Harris se passou por um adolescente online e convenceu meninas entre 12 e 17 anos a enviar fotos picantes de si mesmas De acordo com o departamento de justiça, Harris então extorqueou as meninas para enviar a ele imagens adicionais, sexualmente, gráficas e explícitas de si mesmas ameaçando-as de postar as imagens online ao enviar, as imagens para familiares e amigos 9 vítimas estiveram envolvidos neste caso, incluindo 3 da Virginia, de acordo com o indústria Ao pronunciar a sentença, o juiz distrital do Zewa Mark S. Davis afirmou que as ações de Harris foram sádicas e equiparadas à tortura Reserve um momento para, compartilhá-lo com sua família e amigos Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo Na sessão, de comentários Logo abaixo, até a Próxima e obrigado por assistir Durante a discussão do painel de especialistas no assunto após o filme, Jim Colley, agente especial supervisor da Homeland Security Investigation e presidente do grupo de especialistas da Interpol em crimes contra crianças, disse que, como agente especial por 20 anos, viu um aumento nos casos de Sestortion, muitas vezes, a vitimização envolve várias vítimas Mas, os perpetradores são muitas vezes membros de ex-organizados E aí